Música Não se esqueça que esse mundo é seu Mesmo sem sair do lugar Já perdemos tantas coisas por ter medo de falar Sigo em frente à moda antiga pra poder te conquistar Mas o silêncio me domina, eu não sei como explicar Música Eu já voltei no tempo tantas vezes que você vai perceber Que tudo que eu fiz foi pra não te perder E mesmo se você disser que não... Al final eu acho que temos sacado muitas coisas de nós mesmos de dentro Sobretudo o orgulho, a ambição e a união do equipe Que eu acho que é muito importante E que no final do partido, pouco a pouco escalando Eu acho que quando não chegava a 3 minutos Nós perdemos de 7 E pouco a pouco, com boas defensas e sabendo o que fazer no ataque Que temos remontado e no final ganhamos o partido Así que, muito satisfecho Eu subi mais alto que eu pude pra me orientar Estendi a mão pedindo pra você me acompanhar Eu já conheço os seus medos e o seu jeito de me olhar E sei que a hora é essa Eu já não tenho medo de errar Eu já não tenho tempo tantas vezes que você vai perceber E, sobretudo, que fazemos o que fazemos O equipe não se descompõe Sabe que as rotações são assim Sabe que chegará o momento de cada um E que a intensidade defensiva, quando a apertamos um pouco Nos dá as alas que nos permitem ganhar Não é fácil ganhar a França Não é fácil ganhar a França Não é fácil com o equipe inteiro Tchau, tchau, tchau